Fala galera, aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Bradford 2 inscrito galera e esse galera no último vídeo a gente jogou mais ou menos a gente está aqui em 14º colocado ali com 39 pontos galera 30 jogos aí a gente jogou só falta outro rodado aqui para a gente terminar esse campeonato a gente eu acho que é difícil a gente chegar no G4 eu acho quase impossível e se a gente está aqui só com 39 pontos o que está ali na nossa frente é o Bragantino que está a nossa 10 pontos de vantagem ali da gente se não der a gente vai ter que ficar com esse mesmo time para a próxima temporada a gente tentar de novo a gente também vai jogar estadual aí para ver se a gente consegue alguma coisa lá no estadual nosso primeiro estadual foi muito mal a gente não se estreia fomos muito mal para tentar ir melhor para trazer aqui quatro jogos aqui como sempre com a equipe do Mogi Mirim vamos pegar aqui a equipe do Ipiranga vamos pegar a equipe do Botafogo de São Paulo e por último aqui o Motoclube se der a gente entrar aqui contra a equipe do Botafogo do Paraná deve ser do Paraná Bebeiro não sei de onde é que é esse São Paulo aí mas beleza vamos que vamos aqui contra a equipe do Mogi Miringa ela tem galera teve a sugestão do escrito Luiz Santos aí o escrita Luiz Santos ele sugeriu a gente fazer uma formação aqui galera ele disse lá o direito de como é que a formação aqui não tem essa formação que ele disse então a gente teve que fazer aqui na hora que até que a formação do escrito bora ver que essa forma que ele sugeriu a joga com dois atacantes um meu campo aqui de ligação aqui de armação a gente só tem esse Lilian Barro aqui de armação e três volante dois zagueiro e dois laterais galera foi eles que sugiram isso aí bora ver se vai dar certo essa formação fora de casa aí mas primeiramente a gente vai jogar aqui dentro de casa contra a equipe do Mogi Mirim então vou botar aqui aquela formação que a gente vem se saindo bem com essa formação aí então isso aí bom que vamos aí para esse primeiro jogo aqui contra a equipe do Mogi Mirim vai ser um jogo difícil de equilibrado peço de salto pela lá atrás aí vamos que vamos encontrar a equipe do Mogi Mirim e esse galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Mogi Mirim um jogo 0 a 0 aqui por enquanto tem amarelado ali Roberto Santos amarela também para João Paulo 0 a 0 aqui no primeiro tempo a gente jogando em casa a gente tem que conseguir aqui a vitória aqui então sei lá para os outros jogadores o time joga perder galera aqui a gente tá ganhando posso a gente tá ganhando ali com 60% todos juntos contra seis aí da equipe do Mogi Mirim vamos que vamos aí para esse segundo tempo eu não vou mudar ninguém ali por enquanto 0 a 0 ali contra a equipe do Mogi Mirim eu acho que eu vou fazer uma mudança pode ser uma colhe da gente Fernando de la série fez 1 a 0 bora mudar aqui no ataque não na lateral também não né o time não tá a gente só deu uma melhorada assim ali um pouquinho vou deixar assim ainda por enquanto 1 a 0 ali para gente estamos conseguindo aqui a vitória paciência e a 2 a 0 ali João Pedro ali desencantou ali faz um golzinho ali pra gente a gente ganhando de 2 a 0 aí para a equipe do Mogi Mirim bom a gente já começamos bem aqui bora agora ver aqui a gente vai jogar em casa aqui agora a nossa seleção da do Chile para a gente tá em uma máquina com a seleção de Chile então mas ali só na respeito de casa ali ó bora tentar sair da liga bora que a gente vai pegar que tá vendo ele usou ela aqui está ali certo não colocado ali com 14 pontos bora tentar ganhar para eles jogo acidente de casa vou jogar aqui no 442 já vejo eu vou mudar quem eu acho que não vou mudar ninguém esse vai ser o time Alex Sanches entrou no time é o time não tá cansado então bom que vão encontrar a equipe do da venezuela com a equipe não né se elas são ainda venezuela mas primeiramente galera vou vou mudar aqui é que eu vou não vou deixar leva vou deixar que pesado de brava pesado pela lateral é esse aí então que vão encontrar que ele e esse galera rola bola e começa o primeiro tempo aí contra a equipe da venezuela alvaro ramos abro pela cara pra gente já começamos bem 1 a 0 cadê posso bola está ganhando 6 contra 2 nossa a gente está destruindo no jogo é bom que vão precisar no tempo a 0 ali pra gente empate quando a gente novamente ali é 3 bola está jogando bem aqui contra a equipe da venezuela mas bora que fazer uma mudança vou botar aqui na lateral esse alfonso aqui ó e deixa eu ver mais quem que tá cansado no ataque não dá não dá pra jogar ainda é só essa mudança mesmo ali eu sei então que vamos aí precisar do jogo 3 é um ali pra gente conseguir uma boa vitória aqui jogando dentro de casa e contra a equipe da venezuela equipe não seleção também me esqueço e aqui ó vamos pegar a equipe do Ipiranga que é o décimo terceiro colocado do campeonato deixa eu ver aqui vai ser fora de casa galera então bora que botar a formação em que o inscrito sugeriu tomara que dê certo equilibrado pesado não lembre-se qual foi o estilo de jogo que era para colocar então eu vou deixar assim vou jogar pelo meio é vou deixar aqui pelo meio e esse então que vamos encontrar a equipe do Ipiranga é isso galera rola a bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Ipiranga 0 a 0 aqui por enquanto então tem a 1 a 0 ali pra gente Natanzinho obra pra cá ali no primeiro tempo vai acabar o primeiro tempo 1 a 0 ali pra gente esse aí 1 a 0 pra gente deixa eu ver aqui ó estão jogando pelo meio não pelas laterais também e o jogo é equilibrado a gente já estamos jogando bem lá estamos com a posse de bola estamos chutando mais que eles e não tem nenhum jogador da gente muito cansado então vamos que vamos para esse segundo tempo vamos botar aqui esse Lilinho Barros combatedor e acorda eles ali acorda a gente novamente ali na cozinha acorda ele novamente faz dois a dois está um jogo totalmente equilibrado aqui no primeiro tempo para fazer uma mudança aqui e nossa eu não trouxe o nosso outro lateral esquerdo é aquele Marco Antônio mas é não tem mais o que fazer aqui ó então bora botar esse esse Fernando de lazeri aqui pronto só essa mudança de acordo a gente ali Fernando de lazeri entre e faz um golzinho ali pra gente 3 a 2 vai acabar o jogo e essa galera conseguiu uma boa vitória jogando fora de casa aí com essa formação e tem jogo aqui novamente com a seleção a gente saiu ali do G não tava ali na repescar as nossas coisas que eu não sei ali em que no colocado agora a gente está ali em quarto bora tentar ganhar para a equipe do Paraguai deixa eu ver aqui o que ele pode fazer bora botar aqui vai ser o jogo fora de casa né então bora botar aquela formação será que sim eu acho que não tem ela aqui não tem então ó fazer assim ó bota aqui cadê dois volantes bota esse pra cá bota esse pra cá e vamos botar aqui mais um volante que tem marcação aqui tem isso aqui pronto ela aqui e esse é o seu time esse então que vamos encontrar equipe do Paraguai e essa galera rola bola ali contra a equipe contra a seleção do Paraguai zero a zero aqui por enquanto aqui nesse primeiro tempo a gente jogando fora de casa a gente tem um pin ali 6 chute nossa é a cor da equipe do Paraguai ali 1 a 0 pra eles para fazer uma mudança bota aqui no ataque cadê esse sistema paredes aqui deixar um batedor aqui e no meu campo não tem outra marcação tem velocidade ali é não tem mais o que fazer então botar aqui nas laterais é bom que vamos para esse restante do jogo e é nossa dois dois a um a gente tem um golzinho ali que eu te parei nossa nossa destruiu no jogo ali a equipe do Paraguai e a gente quase que empata ali no finalzinho 4 a 3 que jogam jogando fora de casa agora para pegar a equipe do Botafogo é o décimo colocado do campeonato bora tentar ganhar esse jogo galera a gente subiu muito ali estamos ali com 45 pontos da galera acho que ainda dá para a gente conseguir esse acesso é difícil tá mas bora tentar para tentar ganhar os próximos jogos a gente vai jogar dentro de casa aí contra a equipe do Botafogo chover a gente tem um desfalque no time para botar aqui essa forma a gente vem jogando bem fora de dente de casa então quem foi que estava suspenso foi esse Roberto Santos aqui Roberto Santos tá ali com três cartões amarelo bora pegar agora a equipe do Botafogo pelo meio eu vou deixar assim bom que vamos encontrar a equipe do Botafogo chover que tem ninguém mas não tem ninguém muito cansado então então que vamos encontrar a equipe do Botafogo e esse galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Botafogo de São Paulo já uma cela para a gente a 2 a 0 novamente ali faz 2 a 0 a gente começou bem aqui o primeiro tempo a gente tá jogando bem galera nossa três vitórias aqui no vídeo o que que é isso nunca aconteceu isso mas vamos que vamos aqui ó vamos que vamos chover aqui que a gente pode fazer é não tem ninguém cansado a gente tá destruindo o jogo a nossa 11 chutes contra três só aí da equipe do Botafogo vamos que vamos para esse segundo tempo a gente tá conseguindo ali passear as uma vitória de 2 a 0 bora que fazer uma mudança galera bora que mudar aqui meu campo não botar aqui na laterais aqui ó marcação aqui na laterais deixa eu ver mais aqui para fazer não é só isso aí mesmo bom que vamos para esse restante do jogo ou bota aqui mais um atacante mas não acho que não hein é bora ver aí bora ver o decorrer do jogo aí 2 a 0 ali para gente estamos jogando bem demais aqui esses três jogos que a gente vem jogando três vitórias consecutivas nossa nunca aconteceu isso aí mas vamos que vamos vamos que vamos agora contra a equipe do Motoclube é o lanterna do campeonato galera bora só tentar ganhar esse jogo aí para eles para ver que eles estão aqui na lanterna a gente está aqui em nono colocado ali com 48 pontos nossa dá e muito dá e muito a gente chegar nesse G4 aí vamos que vamos aí agora contra a equipe do Motoclube e vai-se fora de casa bora de novo aqui botar a formação aqui do escrita que mandou a gente colocar aí fazer então vamos que vamos a gente jogou bem o primeiro jogo então vamos novamente com ele com essa formação então é isso aí a gente deixou pelas laterais não foi no outro vídeo não sei eu não lembro galera não lembro é bora deixar pelo meio aqui é bora deixar pelo meio aí é isso aí vamos que vamos aí contra a equipe do Motoclube e isso galera rola bola ali começa o primeiro tempo ali contra a equipe do Motoclube e já começamos bem ali 1 a 0 ali no primeiro tempo e tem um pênalti aqui para a gente bora botar aqui esse João Pedro ali já fez um golzinho então bora tentar fazer os 2 a 0 em cima do Motoclube a gente vem jogando pente mas cavadinha na bola estufa redes coelha da equipe do Intervilla bom galera a gente vem jogando bem esses últimos 4 jogos nossa que reta final aqui a gente resolveu jogar só no final do campeonato mas beleza bora ver aqui ó a gente pode fazer algumas mudanças aqui ó vou tirar esse Erisson aqui ó bora botar aqui esse nosso de novo não trouxe o Marco Antônio ah então temos esse e-mail é direito galera não coloca ela aqui porque ela é direito hein marcação e velocidade é bora botar improvisado aqui ó na direita deixa eu ver aqui no time tá ninguém cansado então é isso ai bom que vamos ir para esse segundo tempo 2 a 0 ali pra gente a gente tá jogando pente mais faz um golzinho ali a equipe do Motoclube bora ver o que que vai acontecer mais ali ó bora bora fazer uma mudança bora botar aqui Fernando de Lazeri e no meu campo não é esse é o time bom que vamos ir para esse restante do jogo 2 a 0 ali pra gente sim galera teve uma esquerda que pediu para ser capitão bora deixar ele aqui com o capitão não me esqueci de me lembrar agora mas beleza vamos que vamos aí precisar de um tempo do jogo 2 a 1 ali pra gente vai acabar o jogo esse galera conseguimos aí mais uma vitória nossa que que aconteceu com o nosso time galera o que que aconteceu aí mais uma vitória formação ideal já a gente achou aí bora ver aqui ó bora pegar a equipe do Uruguai nossa equipe na seleção do Uruguai aí outra equipe muito forte a gente volta ali para quinto colocado bora tentar esse jogo um desfoca ali ainda mais deixa eu você dentro de casa então bora botar aqui ó nesse nesse 3 4 3 aqui bora ver se a gente consegue a vitória contra eles aqui pelado pesado pelas laterais vocês aí vão que vão encontrar a equipe do Uruguai e esse galera rola a bola ali começa primeiro tempo ali contra a seleção do Uruguai 0 a 0 aqui por enquanto no primeiro tempo a gente tá indo bem vamos pro segundo tempo 0 a 0 ali contra a equipe do Uruguai e tem um pênalti aqui pra gente bora botar aqui a Alexis Sanches Alexis Sanches ali tem um pênalti pra bater pra gente tomara que ele faça ali mandou uma bomba pro gol e se defende o nosso goleiro fez uma ótima defesa ali e tirou nosso gol bora fazer uma mudança aqui ó bora botar aqui um atacante pela direita aqui quem tem aqui você tem isso aqui mais de 7 aqui na direita bora botar aqui também aqui no meu campo aqui tem marcação tem isso aqui ó bota ele aqui pronto essa aí só essas duas mudanças ali 0 a 0 com nossa no finalzinho ali do Uruguai na seleção está mal demais aí bora pegar aqui agora a equipe do Botafogo que é o está aqui ó nossa a gente cadê estamos aqui com 51 pontos só 3 pontinho lá 3 pontinho aqui do João em Vídeo se a gente decora assim a gente foi assim a gente vai a gente vai conseguir ali entrar nesse g4 aí nossa galera o vídeo ali tá grande demais então finalizando por aqui no próximo vídeo a gente faz os últimos quatro jogos aí do campeonato e tentar tá galera bora tá tá pra gente chega aí nesse g4 vamos que vamos rumo a série B do campeonato brasileiro vamos que vamos então galera vou finalizar por aqui no próximo vídeo a gente joga os últimos quatro jogos aí então é isso galera vou ficando por aqui pedindo que já vocês se inscrevam no canal deixe seu like compartilhe aí na rede social aí galera ativam seus amigos e até o próximo vídeo fui e aí